Fala pra Deus, aonde foi que caiu? Você se lembra o dia que você deixou de ser quem era? Você é crente, mas é um crente só com um cabo. Você não tem mais lenha. E Deus está dizendo, estou esperando você se arrepender e falar pra mim, aonde foi que tu caiu? Que eu vou restaurar você. Sabe por que? Não é Deus que não quer. É você que está querendo viver dessa vida, desse jeito. Servir a Deus só com um cabo. Sabe por que tu não ora mais? Você só está com um cabo. Sabe por que você não lê mais? Você só está com um cabo. E o cabo é porque você crê. Mas está faltando algo pra completar. E Eliseu perguntou, aonde foi que caiu? Ele disse, ali. E Eliseu disse, joga a madeira e amostra. Jogou a madeira. Jogou o que? Madeira. Madeira é um tipo de ser humano. É o homem. Jogou a madeira na água e daqui a pouco Eliseu disse, frutua. Caiu no lodo ou caiu no rio? Na água. Água fala de presença. O que Deus te deu não para na mão do diabo. O diabo pode até tomar o que é teu. Mas o diabo nunca vai tomar o que Deus te deu. Deus te deu, Deus tira. Mas o diabo não fica com aquilo que Deus te dá. Porque ele não tem autonomia para colocar a mão naquilo que Deus te entregou. Oh glória, você não pegou. Vou voar aqui hoje. Daqui a pouco Eliseu pegou o ferro e disse, agora coloca no cabo e volte a cortar. Eita glória, eu vou falar. Satanás vai ficar com o cabelo em pé. Porque o tranca-rua, o Zé Pilitra vai dar uma olhada lá na madrugada no teu quarto. Aquele demônio que está te escoltando, sabe, na madrugada. Aí olha para você assim na madrugada e fala assim, chefe, pode ficar tranquilo. Ela está na rede social, daqui a pouco ela pega no sono e dorme. Não está lendo, não está orando, não está jejuando. Chefe, fica tranquilo, porque ele ali fica na madrugada assistindo o site pornográfico. Pode ficar tranquilo, não está orando. Mas quando o ferro voltar, filho, ele vai chegar na madrugada e vai falar, chefe, tem alguma coisa estranha acontecendo. Cheguei lá, pensei que ia encontrar ele no site pornográfico. Achei ele lendo a bíblia. Achei que ela estava no Facebook, ela estava de joelho dobrado. Eita, Glória, e você vai ter que mandar o recado. Avisa para Satanás que o ferro voltou. O ferro voltou. E eu estou buscando lei. Cadê você que vai abrir a boca para dar glória? Só meu grave aqui no altar, meu grave. Ô Glória, cadê você que vai dar aquele glória? Que deixa Jesus feliz e a capetada nervosa. Ei, está aí a razão. Por que o diabo não apaga o fogo? Por que quem acendeu foi Deus? Esse fogo que acendeu foi Deus. Aleluia! Tem gente aqui que vai voltar hoje com o ferro na mão. O grandão da Galiléia vai dizer aonde caiu. Fala onde foi que eu vou lá. Eita, Glória! Hoje vai voltar para a tua mão o que não deveria ter saído dela. Eita, Glória! Você crê que vai voltar para a sua mão ainda hoje? Oh, aleluia! Hoje você não vai partir de hoje. Você não vai precisar mais ligar para o pastor Flamariou. Pastor Flamariou, vem aqui em casa. Meu filho está endemoniado, não sei o que. Está uma briga. Opa! Você vai deixar o pastor descansar. Porque o ferro já está no cabo. Aí você já vai estar na oração. Aí você já vai estar cheio da presença de Deus. Não precisa ligar para ninguém. Você vai falar para o grandão da Galiléia. Só vem comigo e me ajuda. Satanás, para de gracinha. Pode sair da vida dele aqui hoje. Na vida do meu filho você não reina mais. Não, mas você só tem o cabo. Tinha não. Agora eu estou com o cabo e o ferro também está no lugar. Agora tu vai sair em nome de Jesus de Nazaré. É o fogo ardendo continuamente sobre o altar. Agora eu vou falar, hein. Só que o fogo para pegar baixinho. O sacrifício também tinha que estar limpo.